Oi, bem, tudo bem? E aí, gente, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Estamos iniciando mais um vídeo aí no canal, então, pra vocês que chegaram agora e ainda não me conhecem, prazer, o meu nome é Karol. Eu sou a Jéssica, e eu sou a Karol. Sejam muito bem-vindos, dá bastante like, se inscreve aí no canal, ative o sininho das notificações pra vocês não perderem nenhum conteúdo novo aqui no meu canal. Vão lá no canal da Jéssica, que é? Jéssica Baixão e Família. Isso aqui é uma família de youtubers, dá licença, bom? Então é isso, acompanha o vídeo e solta a vinheta! Oi, Nen, tudo bem? Então, vamos iniciar mais um vídeo aí no canal, gente. Então, vamos começar. Hoje o assunto é relacionado à Jéssica, tá? Iremos estar clarecendo algo, né, que a gente tinha comentado no vídeo. Mas ficou muito no final, algumas pessoas não viram e outras pessoas ficaram com dúvidas. Aí a gente decidiu fazer um vídeo específico só disso pra quem quer participar, que é o meu chá rifa. Eu não iria fazer, né? Mas tô pensando no lado que tem os cremos que também vai me ajudar, a rifa, e também vai ajudar os ganhadores que faturam o C3. Então, gente, o que acontece? Muitas pessoas, quando a gente fala de rifa, as pessoas pensam, assim, pelo lado que só a pessoa vai estar faturando. Só que, assim, no mundo que estamos, Jéssica pensou de ser ajudada, porém de ajudar também. Então, se vocês vão comprar uma rifa de 30 reais, já pensou se vocês ganharem? Tudo pode acontecer. E o que acontece? Algumas pessoas, desde todos os vídeos, já pedem pra ajudar. Na verdade, desde a gente do seu canal, sempre alguém quer ajudar. Sempre as pessoas pedem pra poder deixar o pix. E Carol não quer, e também eu não quero. Não é que não quer, a gente prefere não, pra não ter coisas futuras, né? E também não é necessário, né? Graças a Deus, a gente... É, porque, assim, as pessoas já ajudam dando like, já ajuda bastante. Então, assim, não tem aquela necessidade. Quem, às vezes, né, tem uma inscrita, tem duas ou três inscritas minhas que me ajudaram. Isso é imensamente grata, né? Espero que vocês estejam aí no meu canal assistindo. Eu sou muito grata a vocês, tá bom? Mas, assim, eu não preferi não fixar, nunca vou fixar aqui nos comentários. Porque eu digo, é, não é meu objetivo do canal. Só que, assim, esse vídeo eu não poderia deixar de vir gravar aqui, mas a inscrita falou Carol, grava um vídeo sozinho, explicando pra aquelas pessoas que querem participar e queiram ajudar a Jéssica. Como vocês sabem, Jéssica é minha irmã, ela já tem o Davizinho aí, de sete anos, e agora ela vai ter novamente um bebê, tá? Com o Leandro, isso é casado. E aí, ela tá pensando ainda, não se vai ter ou não chá de bebê. Não sei se vai compensar financeiramente, e também eu tô muito cansada. Hoje eu tô com sete meses. O ideal era pra ter feito agora, com sete, esse mês. Aí juntou o dinheiro pra fazer. Eu não consegui ir de salão, porque os salões estão muito caros. O salão é o mais simples, tá custando 600 reais. Então, você partir de gastar 600 reais num chá de bebê e iniciar já gastando esse valor, não compensa. E a gente deve mudar, o que tal da Carol é grande, o problema me importaria de fazer, mas a gente mora em Rio, a gente tem barricada, essas coisas, enfim, né? Que vocês conhecem como é. Então, é, as pessoas não vão, então, fazer pra não ir, então é complicado. Aí eu tô vendo aí o que eu vou fazer. Aí se eu vou fazer, eu vou ter mês que vem, eu vou estar mais cansada ainda, porque hoje eu vou estar quase 4 ou 8 meses. Dá pra completar, tá bom, resfriado, né? É, agora eu tô melhorzinha, mas eu fiquei. Davi foi internado. Aí eu fiquei doente, a gente tá ficando doente sem parar. Várias viroses, enfim. Aí não tinha como fazer. E também os finais de semana de março, os sábados, que eu queria fazer no sábado, a gente foi pegando festa. Pegando festa, aí dinheiro tem que entrar. O único sábado que eu ainda tenho disponível é dia 25, mas como tá passando o tempo, não sei se a gente chegou a fazer, porque vai ficar em cima da hora pra convidar as pessoas. Então, vamos decidir. Se eu fizer chá de bebê, vocês vão assistir, né? Vocês vão assistir e as nossas inscritas aqui de São Gonçalo estão super convidadas, como foi anotada do Miguel. Agora, falando do chá rico, eu decidi fazer um de 50 números, a maioria faz de 100, mas 50 já tá muito difícil de vender. Bom, gente, eu coloquei no status do meu WhatsApp. Pra vocês terem uma noção, uma pessoa comentou. De 80, não é pessoa próxima. De 80 pessoas que assistiram, que viram o meu status do WhatsApp, né? É, o Luciano. O vereador. É o vereador que ajudou a minha mãe, que foi a única pessoa que comentou. Que não é uma pessoa próxima. Que não é uma pessoa próxima a gente, que foi a única pessoa que comentou. E assim, gente, qualquer ajuda é muito linda. É por isso, gente, que eu sempre falo pra vocês, que a nossa família, né? É assim, entendeu? É a gente. Porque eu acho que assim, Jéssica não tá fazendo o chá pensando só em ganhar. Até porque o primeiro prêmio... Eu tô pedindo, pra ninguém dar nada, não pedindo dinheiro. Eu tô fazendo uma rifa, como outras pessoas postam, fazem rifa de churrasco, rifa de liquidificador, rifa de cesta, panela... Chega a Páscoa, você pode ver os status tempos. Por aí também deve ter pessoas fazendo rifa de chá, de cesta de chocolate. Chega dia das mães, as pessoas fazem. A gente sempre, quando faz, é um recurso pra ajudar, assim, é tipo uma escapatória. Eu nunca fiz rifa na minha vida, né? É, a primeira vez que a gente já faz... Não, a gente já fez na estação. Ah, sim, verdade. E a gente ganhou a estação de algodão doce, pipoca, e a rifa, você pega, acho que era 10 reais, era 10? Ah, foi muito baratinha. Foi bem baratinha a rifa, sabe, que a gente vendeu. Eu, realmente, porque foi a pandemia, a gente tava muito, muito sem dinheiro. Foi assim, foi só uma vez. Foi assim, foi uma vez só, que a gente realmente tava precisando. Pra pagar muito. E assim, gente, a primeira, o primeiro prêmio vai ganhar 250 reais. Serão três. Serão três prêmios. O primeiro vai ganhar 250, o segundo vai ganhar 150. E o terceiro, 50. E o terceiro, 50 reais. Então, assim, você tem três chances de... Não, sem. É 100 reais. É, é 250 o primeiro, 150 o segundo e 100 reais. Ou seja, por 30 reais você poder ganhar 100, 150 ou 250. E muita gente, por expecteza, faria um prêmio só, né? 250 reais, entendeu? E a maioria tá fazendo isso. Mas, assim, a gente pensou no lado da gente, no caso da Jéssica, a mesma coisa é porque a gente é a família e a gente vai ajudar, a gente tá ajudando. E a gente pensa bem no lado de vocês, que eu sei que não tá fácil, não sabe ficar difícil pra todo mundo. Mas, assim, gente, eu peço pra vocês de coração. Eu nunca vim aqui no meu canal pedir valores, né? Que a gente acabou de falar com vocês aí. Mas a gente pede muita ajuda de vocês pra estarem participando da rifa. No primeiro comentário aí do vídeo, eu vou tá deixando o WhatsApp da Jéssica, tá? Uma coisa bem pessoal. Mas a gente tá fazendo um ano muito próximo a vocês. Acho que a seguidora sabe o que eu respondo, que é uma seguidora que eu não sei como. É. Eu acho que vão na página do trabalho, descobrem meu WhatsApp. E aí, a gente pensa que é da Carol e tá confido. É, gente, porque eu assisto mais o vício. Quem não me responde no WhatsApp, sabe. Mas lá no WhatsApp, na página da editação, o contato é de Jéssica. E a gente sempre fala muito da editação. Então, a gente deixa o link da página, então vai ter o WhatsApp dela lá. Mas quem já mandou mensagem pra mim aí sabe que ela responde. Então, gente, eu vou contar muito, muito, muito com a ajuda de vocês. Vou deixar aqui na descrição o link do WhatsApp. Você tem o link do WhatsApp, né? Ah, pode ser. É. Então, beleza. Vai ser melhor ainda, gente. Eu vou deixar o link. O link aqui no primeiro comentário na descrição. Só vocês clicarem que vai chamar a Jéssica lá diretamente no WhatsApp. Vai escolher o número de vocês. Não tem erro. Vou passar o número que falta, porque como eu já vendi alguns... De, ó, pra você ver, de 50 números, 3 pessoas pagaram. Eu devo ter vendido uns 20 e mais 3 pessoas pagaram. Isso já tem mais de um mês. Infelizmente, é a minha última alternativa. Senão eu vou devolver o dinheiro pra quem já fez. E vou cancelar, né? Mas quem não puder, gente, quem realmente não pode, por favor, não se sacrifique. A gente vai entender. É. Pra quem pode e quer participar. Tá bom? É, gente. Não estamos colocando a arma na cabeça de ninguém, tá bom? Não. E a gente está aqui conversando com vocês. Já tive vezes de alguém como querer participar, de ajudar alguém e não ter. Não ter mesmo. Naquele dia que você não tem dinheiro nenhum, aí alguém bota lá e você não tem. Então eu entendo. Eu não sei qual vai ser a data que a gente vai sortear, porque a data era dia 5 agora. Como eu não consegui vender tudo, aí eu expliquei lá nos espaços, né? Coloquei pras pessoas verem que eu tive que adiar. É. Então eu queria sortear o mais rápido possível. Né? Então quase rápido. Então eu... Então estamos com a ajuda de vocês, gente. No máximo, eu vou sortear até o dia 10 de abril. Então, é. 10 de abril, gente. O papai tá falando aqui 10 de abril. Amanhã a mamãe queria que fosse antes. Pra poder organizar, gente. Porque falta muita coisa. Muita coisa, gente. E se vocês são Gonçalo? Se vocês são Gonçalo, Niterói, minhas inscritas que assistem meus vídeos, se souberem pessoas que têm menino pra doar roupinha, nós aceitamos também, gente. Qualquer forma. Qualquer forma de ajuda a gente tá aceitando, porque a gente não tem frescura, tá? Criança, não suja. Tipo assim, não é criança que... Ai, não. É só a gente lavar a água, lava tudo e a gente vai deixar tudo limpinho. E aqui a gente tem dois meninos, né? Mas eu, com meu coração mole, doei tudo. A gente doeu, doou tudo? Doei tudo. Só carrinho eu doei três. A gente teve muito carrinho. Eu doei um carrinho com o meu conforto, o mais novinho dele, completo. Uma pessoa ajudou, né? Graças a Deus. Mas eu doei tudo. Então, assim, realmente eu, dessa vez, eu não tinha quase nada. De roupinha, assim, já nada. Tinha vindo roupinha do Miguel. Realmente, eu trago roupa da Suíça, na época do Miguel. Eu doei, acho que o Carol me doou. E tudo roupa nova, que teve roupa que não teve nem... Vocês sabem, né? Que bebê, às vezes, não dá tempo nem de usar. Ainda mais residencia. Então, essas roupas de residencia, pra não falar que eu não tenho nada, minha mãe, a gente comprou, a Carol comprou. E eu ganhei de uma menina também, uma vizinha da Carol. Roupinha usada mesmo, mas, assim, a gente não tem nada. Na boa, e ficou tudo lá, cheirazinho. Faltando algumas cômodas pra botar roupinha, falta berço, enfim, gente. Falta tudo, praticamente, né, Jéssica? Mas vai dar tudo certo no final. Contamos muito com a ajuda de vocês, tá? Pra poder estar ajudando a gente nesse momento aí. Pra vocês também serem ajudados e contemplados com o valor aí. Que a Jéssica vai fazer o Pixie. Então, vocês podem ser de longe, pode ser de perto. E o Pixie vai cair na conta de vocês, tá bom? Então, eu vou encerrando o vídeo por aqui, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado aí de acompanhar mais um vídeo com a gente, juntas. Em breve, iremos estar fazendo novos vídeos aí, tá? Pra poder, a gente quer mostrar pra vocês como é que tá lá o preparo do enxovaldo neném. Quero que vocês acompanhem tudo por aí. É, não tá tendo vídeo disso porque não teve ainda o preparo. Não teve ainda o preparo, por isso que não saiu vídeo ainda no canal da Jéssica. Mas eu vou dar animada nela aí essa semana. Vamos gravar bastante conteúdo pra vocês. Tanto no canal dela, quanto aqui no meu canal também, tá bom? Então, é isso. Beijo grande. Fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!